Bom, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV Solnique, TV 247. Olá, por favor, um pedacinho de mussarela. Mussarela. Beleza? Obrigado. Hora da pizza. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta segunda-feira, 25 de novembro. Quase seis horas em São Paulo. Sejam bem-vindos ao programa de hoje, nessa hora da pizza. A hora da pizza. Está começando agora, depois que o Lula saiu da cadeia, a questão das eleições do ano que vem. Ainda bem que essa discussão já começou na oposição. Até agora era um debate exclusivo da direita, exclusivo de quem está no governo. Ainda bem que começou. Agora, está começando com vários atritos. E esses atritos, eu acho que são provocados por uma questão, não tanto de disputa de protagonismo, mas de uma compreensão inadequada da realidade, uma leitura parcial e equivocada do que está acontecendo. O que está em debate é a liderança. Quem deve liderar? Muito obrigado. Quem deve liderar? Todos concordam que tem que haver uma frente ampla para derrotar a extrema-direita. Olá, Sr. Elias Corren. Um grande abraço para o Elias Corren, para você também, Marco Schneider. A questão é... Quem é a locomotiva e quem são os vagões? Não é Felipe Everton, mas de Fontenelle. Está muito claro, em qualquer comparação que se faça, que o PT é o maior partido de oposição à esquerda. Ele é maior que o PDT, maior que o PSOL, maior que o PCdoB, maior que o PSB. E, provavelmente, maior que todos eles juntos. Aproveitem a Black Friday na TV Somnic. A última Natal de Napoleão, por apenas R$ 5,00. Começou hoje a promoção. Quanto o PDT teve na última eleição? 12%. Presidencial. Quanto teve... O PSOL, 1,5%. PSB não concorreu, PSDB não concorreu. Isso não é dúvida. Que, por qualquer contagem, o PT é o maior partido de oposição, ele é a locomotiva das eleições. Os outros têm que ser os vagões. Não é, Silvio Amigo? Não adianta o Ciro querer ser o vagão. Não vai ser. O partido dele não pode ser o locomotivo. Tem que ser o vagão. Há quem acuse o Lula e o PT de não querer a corda. Mas, nesse caso, o PT está certo. O PT que tem que liderar a frente ampla. Quem é que na esquerda ganhou duas eleições? Ganhou duas não. Quatro eleições presidenciais. Duas com o Lula e duas com o Dilma. Foi o PT. Quem tem o maior bancado na Câmara? É o PT. Quem tem o maior número de filiados? Mais de um milhão e duzentos mil. É o PT. Então, por que o senhor Ciro Gomes quer ser locomotiva? Por que o senhor Marcelo Freixo quer ser locomotiva? Por que o PCdoB quer ser locomotiva? Por que o PSB quer ser locomotiva? Não. A locomotiva é o PT. Os outros são os vagões. Eu acho isso muito óbvio. Não sei por que é uma briga. O PT é acusado de não ceder para o protagonismo. Não é questão de ceder. Tá bom, Ivana Marger, eu gerei o meu e-mail. Não é questão de ceder ou não o protagonismo. Quem deu o protagonismo ao PT foram os eleições. Então, o PT não pode abdicar disso. O PT não pode deixar de cumprir esse papel, de ser o aglutinador da esquerda. Nas eleições de 2020, é muito importante que essa frente opere, principalmente porque dificilmente vai haver tempo do Bolsonaro formar o seu partido. essa aliança pelo Brasil vai ter só o PSL e o DEM pela direita. E, claro, o MDB, etc, etc. Mas é importante que essa frente ocorra em 2020 e permaneça quente até 2022. porque as eleições de 2022 vão ser muito difíceis. porque o Bolsonaro já demonstrou que usa a máquina a seu favor, sem nenhum peixe, sem nenhum pudor, sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma vergonha. Ele usa mesmo a máquina e vai usar a máquina para se reeleger. E, se ele conseguir formar a chapa com Sérgio Moro, fica muito difícil, porque ele une a direita com a extrema direita e dificilmente será derrotado. Quem pode derrotá-lo é Lula, mas será que Lula vai ter condições de ser candidato em 2022? Ninguém sabe. Nem ele sabe. Ninguém sabe como é que vai ficar a questão da segunda instância, o que o Congresso vai fazer com a segunda instância. O que se espera é que se mexa apenas na questão dos crimes de sangue, dos homicídios. Homicídios, crimes de sangue não podem respeitar a última instância. mas crimes do chamado colarinho branco, como esses, da Lava Jato, não são crimes de sangue. Tem que seguir a lei, a Constituição. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, o TRF4 vai julgar o TRF4, que é de Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato, vai julgar a questão do sítio, né? O sítio de Atibaia, a defesa está pedindo o mesmo tratamento que recebeu o Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, cuja sentença foi anulada, porque nas elegações finais, os delatores falaram por último e não os delatados. No caso do sítio, aconteceu a mesma coisa na segunda instância do sítio. Só que a defesa do Lula pediu o adiamento desse julgamento. mas o Fachin não concordou. A pergunta é por que a defesa do Lula pediu o adiamento? Porque está sentindo que não vai ser atendida? Será que é isso? Agora, o caso é muito semelhante ao do Ademir Bendini. Vai ser muito difícil o TRF explicar por que não tratar do mesmo jeito a questão do sítio, se também os delatores falaram depois dos delatados. Vão ter que fazer muita ginástica para explicar essa questão. agora eu estava conversando com um amigo a respeito do Lula, da questão do Lula, o comportamento dele e concordamos o seguinte aspecto. O Lula tem que se comportar como estadista. Eu acho que faria muito bem ao Lula uma turnê ao exterior, uma temporada no exterior mais do que no interior do Brasil. Mais do que fazer caravana pelo Brasil, que poderá acontecer mais tarde, não que uma coisa elimine a outra, mas eu acho que nesse momento seria importante o Lula se afirmar perante a opinião pública como estadista. Visitar Alberto Fernandes na Argentina, visitar o Pedro Sanches na Espanha, visitar o Labrador no México. eu acho que faria muito bem ao Lula e ao Brasil o mundo perceber que não temos apenas Bolsonaro, que é uma saúva, que é uma praga, que é um ponto fora da curva no Brasil. Até hoje não entendi e jamais vão entender como é que foi eleito o pior brasileiro de todos. Pior que o Tiririca. Tiririca faria muito melhor no governo que Bolsonaro. Eu não sei se existiria algum impedimento legal para o Lula viajar para o Lula. Eu acredito que não. Olá, Anália Torres de Belém do Pará, Josué Rafael. Josué Rafael de Bauru. Cleise Guedes. Boa tarde. Boa tarde, Cleise. Quem mais está aqui participando da TV Solnick? Ivana Mar, sim. Verei o e-mail. Silvia Mirro, Ciro Anda de Ré. Black Friday, Sérgio Neres de Goiânia, ligada na TV Solnick. Felipe Everton também está aqui. Elias Corren, Minen, também na Bessal e Mazel. Eu acho mais importante o Lula a essa altura viajar ao exterior se não houver nenhum problema do tipo do Marcelo Bretas que caçou o telefone no passaporte do Michel Temer, não deixe o Michel Temer participar de um evento na Espanha. Eu não sei se Lula sofreria o mesmo tipo de impedimento, mas eu acredito que não. A prisão em segunda instância ele está livre, a outra ainda, a questão do sítio ainda está correndo. Então, se não tiver nenhum obstáculo, eu acho mais importante a essa altura o Lula viajar ao exterior para que os brasileiros se lembrem de que ele foi presidente da República e muito importante, reconhecido no mundo. Seria importante ele visitar Portugal, o Antônio Costa em Portugal. não sei se ele tem esses planos, mas esse meu amigo estava falando a respeito disso e eu acho isso muito correto. Nesse momento, melhor do que viajar pelo Brasil. Deixe o Brasil para o ano que vem, porque o Lula tem que ser o maior cabo eleitoral nas eleições de 2020. Ele tem que ser o maior cabo eleitoral. Alguns falam em risco em 2020 da mudança do entendimento da segunda instância. Eu não acredito que o STF vai mudar o entendimento. E nem o Congresso vai poder mudar o entendimento dessa forma para que a prisão da segunda instância volte a vigorar. Eu acho que eles no máximo poderão aprovar algumas modificações em relação a crimes de sangue, em relação a homicídios, mas não em relação a crime de colarinho branco. Então, o ano que vem do Lula deverá ser um ano de campanha, aí sim, de campanha pelo Brasil, viajaram o Brasil todo e principalmente as capitais para eleger o maior número possível de prefeitos dessa frente ampla. Eu acredito, espero que os vagões tenham juízo. Os vagões PDT não há nenhuma nenhum demérito em ser vagão, mas é a realidade atual. O PT cresceu mais que os outros, o PT começou ou antes. Quando os outros crescerem, poderão virar locomotivo, mas ainda não são. Os vagões têm que entender o seu papel e engatar ali atrás da locomotiva. A locomotiva é o PT, a locomotiva é o Lula. Ele saiu do governo com 80% de aprovação. É como o Mujica no Uruguai. claro que essa prisão atrapalhou o Lula, a sua imagem ficou afetada de certa maneira para alguns setores da sociedade. Mas qualquer pesquisa que se faça hoje para a presidência da República, eu acho que ele vai aparecer em primeiro lugar de novo. Vocês têm dúvidas de alguma pesquisa? Eu acho que vai aparecer uma pesquisa até o final do ano. Acredito que vai aparecer alguma pesquisa. E nessa pesquisa, Lula vai aparecer em primeiro lugar novamente. Não sei se poderá concorrer em 2022. Porque em 2021 muda a composição do STF. Sabe-se lá o que essa nova composição do STF vai aprontar. Primeiro a sair é o Celso de Mello. No começo de 2021 já terá um substituto que será um bolsonarista fanático, como todos os que o Bolsonaro tem nomeado. Depois, na metade de 2021, Marco Aurélio Mello sai fora também. Então, serão dois votos contra o Lula em 2021. não se sabe se ele poderá concorrer ou não em 2022. Mas, para 2020, ele estará livre e tem que ser o maior cabo eleitoral do Brasil. na Bolívia, eu já contei na edição anterior, foi assinado um armistício entre a presidente Agnes e o partido do Evo Morales. O acordo é o seguinte, a Agnes tira as tropas militares das ruas e o MAS tira os bloqueios das estradas, que está atrapalhando o trânsito, claro, e desabastecimento da Bolívia. Esse acordo foi assinado. Não sei se esse acordo está sendo cumprido nas ruas hoje. Parece que não. Há algumas informações de que hoje continuaram os confrontos, muita violência, as pessoas protestando e o exército reprimindo. Mas, de qualquer maneira, esse armistício que também convoca eleições ainda sem uma data marcada, é importante para os dois lados. A Bolívia não pode continuar em guerra, não pode ficar à beira da guerra civil, assim como o Chile. No Chile parece que a situação é ainda mais complicada, na Colômbia também continuam os protestos. Ivan Duque está tentando prometer alguma seguridade social, está tentando retomar a pauta social na Colômbia, mas nada de muito concreto. Nenhuma proposta como as propostas do Pinheira, por exemplo, concretas, porém que não surtiam efeito também no sentido de parar os protestos. Nem mesmo a constituinte foi capaz de parar os protestos. Agora se discute como será essa constituinte. E nem todos os partidos estão participando das negociações da constituinte. O Partido Comunista, por exemplo, está querendo debater mais, só que já há um calendário em andamento. O plebiscito em abril e as eleições em outubro. É um calendário, eu acho muito longo demais, porque esperar até abril para fazer um plebiscito. Mais de quatro meses, cinco meses para fazer um simples plebiscito. Mas, de qualquer maneira, foi a data estipulada. e o Chile que já estava numa pior economicamente, imagino que vai ficar um mês parado. Saques, distúrbios, fogueiras, barricadas nas ruas, violência, gente ferida, gente cega, mortos, quer dizer, também, uma situação de pré-guerra civil no Chile. Tem que dar um basta nisso, tanto no Chile, como na Bolívia, como na Colômbia. Tem que ser respeitado o calendário eleitoral. As eleições representam o grande momento da democracia. E esses governos foram eleitos, menos o da Bolívia, claro, o governo não foi eleito, isso foi uma situação anômala. Evo Morales teve que renunciar pressionado e a Janine e a Mies assumiram o cargo. Mas, na Colômbia, no Chile e no Brasil, os presidentes foram eleitos. Foram eleitos. Se fazem um governo desastroso, como é o governo do Bolsonaro no Brasil, que é certamente o pior governo da história. Apesar disso, ele foi eleito. Tem que dizer um não a Bolsonaro em 2020, nas eleições municipais. e com mais ênfase ainda em 2022, nas eleições presidenciais, nas eleições para governador, nas eleições para a Câmara. É isso que tem que ser feito. É assim que funciona a democracia. se a ideia sempre for derrubar um presidente porque ele está fazendo mal o governo, a democracia não se firma nunca. Os eleitores elegeram isso aí. A gente pode criticar, é claro, e deve criticar, deve pressionar, criticar os eleitores do Bolsonaro, mas tem que derrotá-lo nas urnas, em 2020 e depois em 2022. E cantar. que estupidez que você fez eleitor no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um cara sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Ah, e pede perdão pela aflição que você tem causado. pois agora não se pode mais reverter o resultado. Ah, esse depois em 22 não repete essa tolice. Errar uma vez um ano é mais duas é burrice. Tem que cantar, fazer paródia, criticar, pressionar, aciguar. Mas é na eleição que tem que derrubar a extrema-direita. Tem que derrotar nas urnas. A extrema-direita ganhou nas urnas, tem que ser derrotada nas urnas. Primeiro 2020, depois 2022. E tem que cantar muito no carnaval. você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ei, você já ir, é o próximo a cair, é o próximo a cair Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição Seu eleitor vai morrer de rir, não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair Ei, você já ir, não dá pra não cair, não dá pra não cair Ei, você já ir, não dá pra não cair, não dá pra não cair Ou então cantar essa, que era uma marchinha racista, mas com a nova letra que eu fiz, deixou de ser racista O teu cabelo não nega, é batata, porque cai na testa também Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem O teu cabelo não nega, é batata, porque cai na testa também Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil E leve-os juntos, zeros até três, os brasileiros não aguentam mais vocês O teu cabelo não nega, é batata, porque cai na testa também Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil E leve-os juntos, zeros até três, os brasileiros não aguentam mais vocês Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, daqui a pouco, às 20 horas Sintonizem a TV 247, para o Boa Noite 247, comigo, Paulo Mareira Leite, Gisele Frederici Aproveitem a Black Friday, já começou a grande promoção A última batalha de Napoleão por apenas cinco reais Muito obrigado a todos por prestigiarem a TV SONIC, o canal do Diálogo Até a próxima, talvez à noite, se eu estiver animado Se não estiver animado, amanhã de manhã, com a leitura dos jornais Tchau